Se por um lado os juros iniciaram uma trajetória de descida, por outro o preço das casas parece continuar a aumentar. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos falar sobre o que podemos esperar para os próximos tempos em termos de juros e habitação. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E a semana passada tivemos uma boa notícia. Ou ainda não será uma boa notícia, mas já lá vamos. Antes de mais, aproveitar para mandar um abraço e um beijinho a todos os nossos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira que estão agora a iniciar a sua jornada e que se preparam para começar a aprender a investir o seu dinheiro, aprender a pôr o seu dinheiro a trabalhar para si de forma estruturada. Vamos agora passo a passo seguindo uma metodologia porque os resultados aparecem quando nós seguimos uma estratégia e nos comprometemos. Então, voltando aqui à nossa notícia, mas afinal era boa, era má? Está relacionada com os juros como já percebeu pelo título do episódio. Ora, o Banco Central Europeu decidiu cortar as taxas de juros em 25 pontos base e este corte já era esperado e, portanto, não apanhou o mercado de surpresa, muito pelo contrário e esta taxa de juros da facilidade de depósito foi reduzida em 0,25 pontos percentuais para 3,5%. E esta é agora a principal taxa de referência da zona euro, sendo utilizada para calcular a remuneração do dinheiro depositado pelos bancos junto do BCE. E esta redução, este corte dos juros foi justificado por parte do BCE com o outlook, ou seja, as perspectivas para os preços e também as novas projeções por parte dos especialistas e analistas do BCE que esperam que a inflação esperada para este ano se mantenha em 2,5% e, quando olhamos para os dados, vemos que em agosto a inflação da zona euro cedeu para 2,2%, o nível mais baixo desde julho de 2021. E a energia, que é um fator aqui relevante na inflação, regressou a valores negativos, enquanto do lado os serviços e bens alimentares voltaram a subir. Contudo, para os economistas, em termos da economia, os economistas de Frankfurt, digamos assim, do BCE, estão mais pessimistas. E este corte, esta diminuição dos juros, é a segunda diminuição, o segundo corte, depois de junho ter sido anunciado o primeiro corte de juros da zona euro desde setembro de 2019. Desde então, muito mudou até agora e, nos últimos anos, a Autoridade Monetária, liderada por Christine Lagarde, tem combatido este aumento da inflação e, desde julho de 2022, tinha vindo a subir 10 vezes os juros, num total de 450 pontos base. Portanto, tivemos a subida mais rápida da história e, a verdade, é que depois de um período de grande subida, que se iniciou então em 2022, houve uma pausa, houve uma pausa, não é? Houve uma pausa. E o que é que as atas aqui da reunião, porque é assim que se chama, da reunião do BCE, mostram que os membros do Conselho já tinham deixado claro que agora entraríamos aqui numa fase, e isto a quando houve aqui a inversão da política monetária, de ter-se aqui a mente aberta, mas implicava também estar dependente dos dados económicos, portanto, sempre mencionado nas reuniões por parte da líder do BCE. Ora, com esta segunda redução das taxas de juros, três meses após a primeira, percebe-se que, embora o BCE esteja mais flexível, continua ainda assim prudente. E nada indica que este movimento, no fundo, se vá acelerar. E, portanto, embora uma nova redução em outubro, na próxima reunião, não seja propriamente impossível, manter este ritmo de um ajuste por trimestre e depois aguardar-se até dezembro para mais um corte, é vista como uma opção mais provável. Ou seja, não é expectável agora que na próxima, depois deste corte, não é expectável que haja corte em outubro, mas que o BCE regresse a uma redução em dezembro. E, atenção, não é expectável. No entanto, não há aqui garantias de nada. Ou seja, o Banco Central Europeu reconhece que a situação económica continua difícil na zona euro, nomeadamente em termos de consumo, e por isso também reviu em baixa as suas previsões de crescimento, com o PIB, a indicação de que o PIB deverá aumentar apenas 0,8% em 2024, mas, por outro lado, a resistência das pressões inflacionistas nos serviços dificulta aqui um regresso mais rápido da inflação nos níveis dos 2%, que é o objetivo primordial do BCE. Quando nós falamos, e isto é importante dar este enquadramento, quando falamos do mandato do BCE, temos de entender que o objetivo do BCE é manter a estabilidade de preços na zona euro, e isso implica o quê? Trazer a inflação para um nível de 2%. E, na prática, mesmo após as reduções de junho e setembro, as taxas de referência do BCE permanecem ainda, digamos, restritivas para a economia europeia. E estes 0,5% acumulados, não é? É, no fundo, insuficiente para relançar a atividade económica na zona euro. E agora vocês, ai meu Deus, mas Bárbara, que grande confusão, para aí vai, não estou a entender nada. Calma, já vamos lá chegar ao impacto que isto tem. E o que é que isto quer dizer, por exemplo, para quem tem crédito à habitação? Ora, a descida dos juros por parte do BCE acaba por influenciar a evolução do quê? Das taxas euro e bor, que têm impacto nos créditos. E a verdade é que as taxas de Euribor já têm vindo a descontar este corte dos juros do BCE. De tal forma que as taxas, as médias mensais das Euribor nas diferentes maturidades, nos diferentes prazos, têm vindo também elas a cair. E no último mês tivemos a Euribor a 12 meses, a média mensal a fixar-se em 3,166%. A Euribor a 6 meses, a média mensal caiu para 3,425%. E a Euribor a 3 meses, a média mensal situou-se nos 3,548% em agosto. E estas recentes descidas da Euribor refletiram-se também na prestação, não é? Portanto, sendo o indexante mais utilizado no crédito à habitação em Portugal, tem implicação na prestação. E quando vamos analisar os dados, o que é que vemos? E trago aqui um exemplo de um empréstimo crédito à habitação de 150 mil euros a 30 anos. E acompanhem aqui comigo. E quem esteve presente, inclusivamente, na Masterclass, eu até mencionei estes dados, mas aqui trago uma atualização destes dados. Em 2021, a prestação da casa de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos rondava os 449 euros. Este mesmo empréstimo, em 2022, a prestação passou para 573 euros. Em 2023, este empréstimo subiu, a prestação subiu para 812 euros. Ou seja, em dois anos, a prestação aumentou 81%, que no empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, significa que a prestação em dois anos aumentou para 363 euros. Isto leva-nos ao ponto de porque é que tantas famílias ficaram preocupadas e isto foi, no fundo, motivo até para levar à criação de medidas para apoiar as famílias no pagamento da casa e ajudas no crédito à habitação. Ora, 2024 foi um período aqui de alívio, em que a prestação revista em setembro, para este caso, se situou em 731 euros. Ou seja, menos 81 euros. Quem reviu e quem revê a prestação agora está a pagar menos 81 euros face ao mesmo período do ano passado. E eu fui fazer as contas para verificar aqui, caso a expectativa que, ao dia de hoje, aponta para que a Euribor, em janeiro, já esteja abaixo dos 3%, ela entrando na faixa dos 2% e caso daqui a um ano, acompanhando esta tendência, nós podemos assistir a uma nova queda da prestação a rondar os 12%. Ou seja, para 2025 e comparando aqui setembro de... E todos estes dados que eu trouxe são de setembro de 2021, setembro de 2022, 23, 24 e projetando os dados para 2025 podemos assistir a uma queda da prestação de 12%. Portanto, tudo indica que a Euribor vai continuar a descer nos próximos meses e depois do BCE ter avançado com o novo corte dos seus juros, não é? Isto quer dizer que as famílias que estão a pagar crédito de habitação com taxa variável vão sentir, então, os novos alívios na prestação. Mas não só. Portanto, quem está a pensar em contratar um novo empréstimo para comprar casa irá também pagar menos ao banco. Mas isto traz-nos um outro ponto que é também sobre isso que eu quero falar neste episódio de podcast que é todo este cenário vai acabar por incentivar ainda mais a procura por casas à venda. O que vai pressionar ainda mais o preço das casas em Portugal se a oferta de habitação não acompanhar esta evolução. E não adianta ignorar isto. Se olharmos para os dados do Instituto Nacional de Estatística eu vou buscar aqui dados para percebermos como é que tem sido a evolução do preço das casas verificamos, por exemplo, que Porto e Lisboa, de acordo com os últimos dados disponíveis estão entre os 14 municípios mais populosos que viram os preços das casas acelerar o ritmo de subida. Então os dados do INE mostram que o preço das casas vendidas no país até abrandou no início deste ano tendo subido apenas 5% face ao período homólogo mas continuam a subir. E aqui abrandou em termos globais porque depois quando vamos ver município a município temos, cá está, os municípios mais populosos que continuam, não houve abrandamento e os preços continuam a subir. Portanto, esse cenário de abrandamento lá está as médias, o problema das médias, não é? Quando olhamos no todo depois abranda, ou seja, cresce a um ritmo mais moderado continua a subir, atenção, continua a subir mas quando vamos analisar efetivamente os municípios que têm mais população os preços continuam a subir, não é? Portanto, este não é um cenário visível em todo o país mas o preço das casas acelerou, como eu estava a dizer em 14 dos 24 municípios com mais população. No primeiro trimestre de 2024 o preço mediano das casas vendidas em Portugal foi de 1.644 euros por metro quadrado então, e estes são os dados que mostram que subiu 5% face ao mesmo período do ano passado e que é um crescimento homólogo a um ritmo menor face ao registrado no final de 2023. Trazendo aqui só alguns dados mais precisos por exemplo, o Funchal foi o Funchal que teve a evolução mais expressiva com os preços a subirem 18,2% no início do ano também Coimbra e Matosinhos registaram uma aceleração expressiva em termos da subida de preços e quando vamos analisar aqui por ordem os municípios de Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto, Funchal destacam-se aqueles com o preço por metro quadrado mais elevado em Lisboa o preço por metro quadrado em termos médios é de 4.190 euros por metro quadrado em Cascais 3.881 euros por metro quadrado e atenção, isto é a média depois das zonas onde mesmo dentro do município é mais caro ou mais barato em Oeiras o preço, de acordo com os dados do INE no início do ano o preço por metro quadrado situava-se em 3.281 euros no Porto 2.941 euros por metro quadrado e no Funchal 2.640 euros por metro quadrado portanto estes municípios destacaram-se por apresentarem os preços medianos de habitação mais elevados entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes por oposição, já Guimarães e Santa Maria da Feira registaram os preços de casas mais baixos segundo estes dados do INE portanto, juros em baixa pode levar a preços ainda mais em alta a verdade é que a descida dos juros no crédito da habitação não é o único fator que pode estimular a compra de casas e, por conseguindo, pressionar aqui a subida dos preços a procura também poderá ganhar aqui um novo estímulo com a isenção do IMT e do imposto de selo para a aquisição da primeira habitação pelos jovens até aos 35 anos assim como a garantia pública estando também previstas medidas que afetam a oferta da habitação isto até pode levar a um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e venda de empreendimentos ou seja, haver aqui um estímulo em termos de construção no entanto, a construção de casas não tem efeitos imediatos portanto, vai sempre demorar algum tempo até que o estímulo da procura seja aqui equilibrado ou seja, a oferta e a procura seja equilibrada portanto, para quem está nesta fase à procura de casa pode esperar nos próximos tempos vir a pagar menos em termos de juros ao banco que é essa a expectativa mas contar ainda com uma pressão acrescida na alta dos preços das casas obrigando aqui a um rigoroso controle financeiro quando a compra da casa entra aqui na equação das nossas finanças pessoais e como eu sempre digo é nestas grandes categorias nestas grandes rubricas que temos de ter atenção porque as grandes poupanças e os grandes investimentos digamos assim em termos de ativos das famílias muitas vezes estão aqui não é? e os dados mostram exatamente isso e também quando falamos em planeamento financeiro este é sempre um ponto relevante portanto, sendo a casa um fator com muito peso no orçamento das famílias todas as decisões que tenham impacto tanto no preço como no financiamento da casa vai sempre ter um impacto muito grande na carteira no bolso das famílias e de facto nós estamos neste momento em que embora depois de uma subida abrupta dos juros começamos a sentir aqui um ciclo de descida de alívio mais gradual do que aconteceu com a subida temos aqui uma pressão nos preços e é compreensível sejam jovens sejam adultos famílias que querem comprar a sua casa até no fundo salutem o facto de haver medidas que facilitem digamos assim o acesso ao financiamento mas depois onde é que estão as casas? esta é a grande questão e pronto era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Manibar já sabe se quiser por exemplo saber mais informações sobre as nossas formações aqui na descrição vai encontrar um link para a lista de espera do nosso curso entretanto pode também continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais facebook instagram linkedin juntarem-se também ao nosso grupo no telegram e todas todas estas indicações e estes locais encontra o link direto na descrição do episódio mais uma vez não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir e se gostou deste conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas partilhe quanto a nós encontramos no próximo Manibar Manibar e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL